Alô Itabura, quem quer Gaspazio ali? Com vocês, com vocês, Gaspazio! Vai viola, violera! Olha a lambadinha na maldade, viu? Quero ver todo mundo fazendo agora a grafia assim, Ginho! Face com face, boca com boca, coxa com coxa, eu vou te deixar louca! Face com face, boca com boca, coxa com coxa, eu vou te deixar louca! Face com face, boca com boca, Coxa com coxa, eu vou te deixar louca! Face com face, boca com boca, coxa com coxa, eu vou te deixar louca! Um encontro de internet, vamos ver o que vai dar! Será que vai rolar pouco papo, toda linda, excitante e sensual? Será que ela é legal me dizendo que é solteira? Tá difícil acreditar! Acho que vou vir da mal, tá sarada, minha boneca, sua boca é de matar! Dá vontade de beijar, tão dizendo que pode ser fake! Vamos sair do visual, acho que vou vir da mal! Face com face com você, pele a pele com você! Menina, se eu te pego, eu te faço enlouquecer! Fez a face com você, pele a pele com você! Menina, se eu te pego, a maldade vai acontecer! Fez a face com você, pele a pele com você! Eu te pego! Fez a pele a pele com você! Isso é gaspazinho, negora! Quero ver vocês fazendo assim, ó! Fez a face com face, boca com boca, coxa com coxa vou te deixar louca! Fez a face com face, boca com boca, coxa com coxa vou te deixar louca! Feito por feito, boca por boca Alô Ricardo, puxa na maldade Gato vazio Negão Só na maldade Vai lá pra não, não pra de ano Não pra de ano, não pra de ano Olha a viola da maldade, Neidinho Vim O encontro na internet, vamos ver o que vai dar Será que vai rolar pouco papo, toda linda, hesitante, sexual Será que ela é legal? Me dizendo que é solteira, tá difícil acreditar Acho que vou me dar mal, tá sarada, minha boneca, sua boca é de matar Dá vontade de beijar, tô dizendo que pode ser fake Vamos sair do virtual, que vontade de amar Face a face com você Menina, se eu te pego, eu te faço enlouquecer Face a face com você Vem com o netinho, vem, vem, vem Face a face com você Menina, eu te pego, eu te faço enlouquecer Face a face com você Vou te pego, eu te pego, eu te pego, eu te pego, eu te deixo louco Face a face com você Louca com boca, vou te deixar louca Olha o gaspazinho, negona Na lâmpada da vontade, hein, neguinho Alô, Ricardo, fica tudo com você agora, viu? Coxa com coxa, coxa com coxa, fica louca Eu não sou desse mundo, eu sou de Avatar Olha que eu não sou desse mundo, eu sou de Avatar Quem é avatariana aí levanta a mão Solta, papai Chegou o gaspazinho, negona E a violeira da maldade, neguinho Empurra, quer sucesso Eu não sou desse mundo, eu sou de Avatar A galera de Itabu, a próxima, hein Eu não sou desse mundo, eu sou de Avatar Eu não sou desse mundo, eu sou de Avatar Se o mundo é gay, ele não me aceita Sou avó carinheta, eu gosto mesmo de Eita Eu gosto de Eita Eu gosto de Eita Eu gosto de Eita Vem, negona Vem, eu disse boi, boi, boi Vou pôr da cara preta Pega esse menino que tem verdade Eita Eu gosto de Eita Eu gosto de Eita Eita E cada um no seu quadrado, temos que respeitar 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 Diga no precoceito, todos nós somos iguais Cada um preconceito, todos nós somos iguais E foi, 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 foi da cara preta Pega esse menino que te vejo assim Eita, eu gosto assim Eita, jogamos pra cima, hein Eita, olha que eu gosto assim Eita, eita Foi da cara preta Olha que eu gosto assim Eita, joga a viola da mandagem, neguinho Vai Quebra, quebra, quebra Todo mundo é rocha e quebra Aspa, viu, negão Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Tem algum avatariano aí? Tem avatariano aí, levante a mão Eu quero saber se tem avatariano de verdade, viu Olha que eu não sou desse mundo Eu sou de avatar Joga pra cima, Ricardo, vai Olha que eu não sou desse mundo Eu sou de avatar Eu não sou desse mundo Eu sou de avatar Eu não sou desse mundo Eu sou de avatar Eu não sou desse mundo Vim comigo, vim Eu sou de avatar Vim Filmo da gay Ele não me aceita Sou avatariano, eu gosto de ver se é de Eita Cada um no seu quadrado Temos que respeitar Cada um no seu quadrado Temos que respeitar Oh, cada um no seu quadrado Temos que respeitar Cada um no seu quadrado Temos que respeitar Oh, diga não preconceito Todos nós somos iguais Cada um preconceito Todos nós somos iguais Foi, foi, foi Ô, foi da cara preta Ô, pega esse menino Que tem venda de Eita Eu gosto de Eita Eita Eu gosto de Gasparzinho Negão Um salve a toda a galera do site Que vem apoiando essa banda maravilhosa Gasparzinho Negão E a violeira da maldade Sai de posse Quem é que é barril Alvindo parejão Eita Batera de reggae Chegou Gasparzinho, bebê Chão, 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 chão O cara é sensacional A nova dança do Gaspar Meu viola da maldade Vai descendo até o chão Ricardo dos teclados Vai fazendo Minhas dançarinas Agora vai descendo Até o chão Hoje é sensacional A nova dança do Gaspar Meu viola da maldade Vai chorar e vai dançar Ricardo dos teclados Viva fazendo Nós deçarinas Pingostosa Vai descendo Vai, vai, vai E chão, 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 chão E chão, 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 chão O cheão, chão, chão O cheão, chão, chão Hoje a sensação é nova dança do Gaspar Minha viola da maldade vai chorar Ficando nos teclados, viva vida Mesmo sarinha gostosa vai descendo até o chão Hoje a sensação é nova dança do verão Minha viola da maldade vai descendo até o chão Ficando nos teclados, viva vida Mesmo sarinha me gostosa vai 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 chá-chá-chá-chá-chá-chá Pua que é sucesso, bebê! Chão, 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 chão Chão, 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 chão E essa mulher enlouqueceu Ela pirou de vez Salve, salve, tabuna! Viola, viola, viola da bondade! Mãozinho em cima! Mãozinho em cima! Mãozinho em cima! Mãozinho em cima! E essa mulher enlouqueceu Ela pirou de vez E eu tô dizendo assim Vai, 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 no cavalinho Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, no cavalinho Vai, vai, vai Olha o potoque aí, vim Eita potoque, potoque, potoque Olha, segura a gatinha Se não vai sair do galó Olha o potoque, potoque, potoque Gosto vazio, bebê Eita palmadinha, da palmadinha Eita palmadinha, eita palmadinha Eita palmadinha, eita palmadinha Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Olha o potoque aí, vim Eita potoque, potoque, potoque Olha, segura a gatinha Se não vai sair do galó Olha o potoque, 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 potoque No chão, no chão Essa mulher enlouqueceu Canta E ela pirou de bem Eu vou dizendo assim Vai, 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 vai do cavalinho Sai do chão, do cavalinho Vai, 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 vai do cavalinho Vai, 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 vai Olha o potoque aí, vim Olha o potoque, 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 potoque Olha, segura a gatinha Se não vai sair do galó Olha o potoque, 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 potoque Palmadinha Vem da palmadinha Vai da palmadinha Vai da palmadinha Vem da palmadinha Vai da palmadinha Olha o potoque, vim Vai da palmadinha Olha o potoque, vim Eita potoque, 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 potoque Viola da maldade, negão Oi, bracinho estourado Tá gostoso! Quem conhece essa aqui, ó? Pô, 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 pôzão, pô, pô, pô Jack Chan Puxa! Não tem mistério, não, não É só mexer o pô, 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 pô Pô, 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 pô Sai do chão e tabura, vai! Pô, 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 pô Pô, 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 pô É só mexer o pô, 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 pô Pô, 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 pô É só mexer o pô, 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 pô É só mexer o pô, 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 pô Pô, 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 pô Pô, 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 pô Pô, 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 pô E é sensacional E esse é o gaspazinho Que virou carnaval Oh, não tem mistério não, não E tabula sai do chão Pô, 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 pô Sai, é só mexer no pô, pô, pô Pô, 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 pô Pô, 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 pô É só mexer no pô, pô, pô Pô, 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 pô É só mexer no pô, pô, pô Viola, viola, viola da maldade Arrocha, arrocha, arrocha Vaspazinho, bebê Ou vai invadir o Brasil E é sensacional Repare o corpo, jovem Repare o corpo E esse é o gaspazinho Que virou carnaval Não tem mistério não, não É só mexer no pô, 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 pô Pô, 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 pô É só mexer no pô, pô, pô Pô, 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 pô Pô, 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 pô Pô, 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 pô Vai! E é pô, 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 pô Pô, 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 pô Viola da maldade, bebê Casparzinho, bebê Equipe da maldade Marcando presença Tem fim de aparigueiro nessa zorra Tira a camisa Olha que tira essa camisa E sou o rei, sou o rei, sou o rei Roda a camisa Eu sou o rei, sou o rei, sou o rei do poder E de raparigueiro Ou vai que é da maldade? Eu sou o rei, sou o rei, sou o rei do poder E de raparigueiro E de raparigueiro Pego a gatinha na porta da escola Faço deslizar o evito e eu vou-me embora Pego a gatinha na porta da escola Faço deslizar o evito e vou embora Pego a gatinha na porta da escola Pego a gatinha na porta da escola Faço deslizar o evito e eu vou-me embora Pego a gatinha na porta da escola De Oliveira Produções Estourado de raparigueiro Eu sou o rei, sou o rei, sou o rei Olha que quebra da maldade A rocha da maldade Eu sou o rei, sou o rei, sou o rei do poder E de raparigueiro E de raparigueiro FIERA DA MORTADE Fiora da maldade, neguinho Oh, arrocha na maldade E sou o rei, sou o rei, sou o rei do poder E de rapariguer, e de rapariguer Sou o rei, sou o rei, sou o rei do poder E de rapariguer, e de rapariguer Sou o rei, sou o rei Joga a mozinha pra cima Quem é filho do puteiro Joga a mãozinha pra cima Quem é filho de raparigueiro Eu disse tchau Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Filho de raparigueiro Eu sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Filho de raparigueiro Filho de raparigueiro, sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Filho de raparigueiro Olha a viola da maldade, eu sou o rei, sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro A rocha da maldade, a rocha da maldade Equipe Camorada A rocha da maldade Tava em casa me arrumando pra ir pra balada Quando eu fui calçar a meia Tava em casa me arrumando pra ir pra balada Quando eu fui calçar a meia Ali eu não vou comer as velhas Só vou comer as novas Não vou comer as velhas Só vou comer as novas Não vou comer as novas Não vou comer as novas Não vou comer as novas A meia velha é pra longe A nova verdadeira Ou vem pra caneguinha Ou sai do chão aí Não vou comer as velhas Não vou comer as novas Só vou comer as novas Não vou comer as novas A galera de Jussari Dia 10 de dezembro Tamo lá, viu? Ali eu não vou comer as novas Fiegui, lá, 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 lá Fizeram a pau, lembram de estourar Gaspazinho, bebê Quem tá gostando, dá o gritão E eu, eu tô pegando a sua irmã E eu, eu tô pegando Cheque chão nas tecas Portal do Arrocha.com.br O site oficial do Arrocha E ela é gostosa demais A mina é um tesão Me deixa vidrado E eu sou vidrado Por ela escondida do seu irmão Ele é ciumento A equipe da maldade Eu tenho beijo dela E ela se apaixonou Pegou o Gaspazinho Eu tenho beijo dela E ela se apaixonou Eu, eu tô pegando a sua irmã Toda Itabuna Eu, eu tô pegando E pá, e pá, e pá, e pá Eu disse eu Eu tô pegando a sua irmã E pá, e pá, e pá, e pá Olha a viola na maldade E ela é gostosa demais Domina é um tesão Me desovidrado E eu sou vidrado Por ela escondida do seu irmão Ele é ciumento E ela se apaixonou Pegou o gaspazinho Eu dei um beijo dela E ela se apaixonou Sai, sai do chão aí E eu, eu tô pegando a sua Eu disse, eu, eu tô pegando a sua Olha a viola na maldade Olha a viola na maldade Rafael, cadê? Tamo junto No chão, no chão Gostoso demais Me desovidrado Um beijo para Suelen, Raíssa, Sabrina E Ian, Yuri, Dentinho Estourados Mas aqui não é estourados não Aqui é na maldade Eu dei um beijo Olha, pedi pra parar Satisfação Tá aqui tocando Itabuna Pra quem não sabe Eu sou da terra E outra Me falaram Eu batalhando Que santo de casa Não faz milagre Eu cheguei pra mostrar Que faz Vai E eu Eu disse, eu Vai Viola, viola da maldade Vai Olha a viola na maldade Rola a viola na maldade Ela só quer o que você tem Portal do Barrocha Só quer o que você tem Só quer o que você tem Seu dinheiro vai embora E ela pega e vai também Só quer o que você tem Só quer o que você tem Seu dinheiro vai embora E ela pega e vai também Só quer o que você tem Só quer o que você tem E seu dinheiro vai embora E ela pega e vai também Só quer o que você tem Viola, viola Vai 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 Olha só quer o que você tem Só quer o que você tem Seu dinheiro vai embora E ela pega e vai também Só quer o que você tem Só quer o que você tem Seu dinheiro vai embora E ela pega e vai também Sai o fim de semana Pra tomar minha gelada, Big Apo tá rolando e a mulherada tá rolando Meu carro tá ligado, meu grave é nota 100 Meu dinheiro vai embora e ela pega e vai também Sai o fim de semana pra tomar minha gelada E o Big Apo tá rolando e a mulherada tá colada Olha o meu grave tá ligado, meu grave é nota 100 Meu dinheiro vai embora e ela pega e vai também Só quero que você tenha vá 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 Só quero que você tenha Só quero que você tenha E seu dinheiro vai embora e ela pega e vai também Vai vá 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 E seu dinheiro vai embora e ela pega e vai também Opa amor, estourado Olha a viola da maldade, melhor Viola da maldade E aí, só tem Carol, beijo Prima E aí, saiu o fim de semana E Big Apo tá rolando e a mulherada tá rolando Meu grave tá ligado, meu carro é nota 100 Sai o fim de semana pra tomar minha gelada Big Apo tá rolando e a mulherada tá rolando Meu carro tá ligado, meu grave é nota 100 Sai só do chão Que ela quer que você tenha Knowing a pestealhado Seu dinheiro vai embora e ela pega e vai também Só quero que você tenha Só quero que você tenha Seu dinheiro vai vá 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 lavender Olha, só quero que você tenha Só quero que você tenha Seu dinheiro vai embora e ela pega e vai também Só quer o que você tem, só quer o que você tem Olha a viola da maldade, negão Olha a viola da maldade Ela só quer o que você tem Olha a viola da maldade Olha a viola da maldade, gaspazinho, bebê Portal do Arrocha E essa mulher enlouqueceu Ela pirou de vez E eu vou dizendo assim Vai, 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 vai Ouve com o gaspazinho Vai, 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 vai Olha o potó cair se embora Olha a potó Quem tá palmada sou eu Vai na palmadinha Vai na palmadinha Olha a potó, potó, potó Bola, segura a gatinha, siga, vai sair do galote Viola da maldade, negão Essa mulher enlouqueceu De Oliveira Produções Estourou a minha banda Eu tô aqui Eu vou dizendo assim Vai, 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 vai Ouve com o cavale Ouve com o gaspazinho Ouve com o gaspazinho A gatinha se não vai sair do galote Olha a potó 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 A galera que tá burra, viu Ouve com o cavale Viola vai Olha o potó Potó Que potó Parceiro Ela não sai do galote Olha a potó 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 Olha a viola da maldade, meu gona Sou na maldade A coca Coca, 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 coca Ela não quer beber O quê? Ela não quer tomar O quê? Cerveja Ela só quer gelinho Ou quer com Red Bull O que essa mina quer Eu vou falar pra tu Ela não quer beber O quê? Luiz Ela não quer tomar O quê? Cerveja Ela não quer gelinho Ou quer com Red Bull O que essa mina quer Eu vou falar pra tua Coca, 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 coca Ela não quer beber Ela só toma coca Coca, 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 coca Olha quem tem embriaga Essa novinha Comprei um coquetão Pra ver se ela cair na minha Quando ela deu bobeira Misturei o rumo com coca Mas ela se tocou E só queria coca Olha quem tem embriaga Coca, 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 coca Ela não quer beber Ela só toma coca Ovinha da maldade Viola, viola da maldade Viola da maldade Gato vazio, bebê Pitoca, tamo escolado, viu Eu tentei embriagar Essa gostosa Pra ver se ela cai na minha Seu bobeira misturei o rumo com coca E ela se tocou E ela se tocou E eu tentei embriagar Essa novinha Ela vem Istêvão e Calasinha A galera de sacadura Vem, tem, vai chorar não, né? Ei, ei, ei Poca, 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 coca, coca, coca Ela não quer beber Toca, coca, 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 coca De Oliveira Produções Vai! Vai! Vai, vai, vai Na sexta-feira encontrei uma gatinha Ela era muito linda, só que veio maluquinha No outro dia, olha o que aconteceu Ela disse que me ama e jamais me esqueceu Só que agora eu não sei o que fazer Ela sabe minha cola, eu não sei o que dizer Chegou pra mim, dizendo o que queria Me ensinou a tal da pirofagia Pirofagia, 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 pirofagia Tá na minha cola todo dia Pirofagia, pirofagia, pirofagia Oh, tá na minha cola todo dia Pirofagia, pirofagia Oh, tá na minha cola todo dia Fugiu Fugiu No três, no três, no três, vocês gritam viola da maldade Um, dois, viola da maldade E aí Pirofagia, 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 pirofagia Joga na um, joga na um, joga na um Essa galera dá buvuga aqui, ó Olha que aponta pra lá E vamos derrubar Vamos fazer o arrastão Ó, aponta pra lá Viola, 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 vai E é pirofagia, pirofagia Vai, vai Mais um dia é pirofagia Pirofagia, 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 pirofagia E tá na minha cola todo dia Pirofagia Pirofagia Pirofagia, pirofagia, pirofagia Viola, neguinho, vai Um abraço pra galera do sul do povo Quarto de empregada, quatro pelo E coração de aço Tá estourado Vai, vai Eu quero ver tu balançar Eu quero ver tu suinar Vou vir pra canemona Que a moda é tu gastar Quero ver tu balançar Quero ver tu suinar Vem pra canemona Olha que a bacharada gosta Mulherada roxa Vem a vai fazendo A mulherada gosta A bacharada adora Olha, bota aí, vai E bota, 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 bota Bota, 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 bota Sou da maldade, hein Bota, 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 bota Que é isso? Bota, 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 bota E bota, 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 bota Bota, 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 bota Oficial do Arrocha 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 Quinto meu produtor estourado Tamo junto na parada Desce afrodescendente Chegou Gaspazinho, bebê Alô Titinho, agora é sua gravagem Olha, chegou o Gaspazinho com uma nova sensação A dança da maldade é a dança do verão As meninas tão fazendo, as novinhas tão fazendo As choronas tão fazendo, todo mundo tá fazendo A vovó tá fazendo, o vovô tá fazendo A viola da maldade todo mundo tá fazendo Vai, 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 vai Vai, 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 vai descendo na maldade Vai, 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 e vai, ou minha viola da maldade Vai, 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 ou vai, vai do chão Quica, 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 quica Quica na maldade Quica, quica, quica Quica na maldade Quica, quica, quica Quica na maldade Quica, 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 quica Quica na maldade E é a nova sensação É a dança do verão A viola da maldade É a nova sensação Chegou no Gaspazinho, bebê Agora vem trazendo A viola da maldade Todo mundo tá fazendo Vai, 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 vai Ô, na maldade Vai, 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 vai Desse, decida E é a watercolor이� próxima Vai, vai, vai Ó o carinha da maldade dela Olha a carinha da maldade Olha a babuna Olha a babuna Quica, quica, quica Ô, quica na maldade Quica, quica, quica Quica, quica Quica na maldade Vai Vai, vai, vai , vai, vai O Kika da Maldade E o Leira da Maldade, neguinho Chegou o Gasparzinho, negona Alô, Ricardo, joga baixinho Olha, chegou o Gasparzinho Com uma nova sensação A Viola da Maldade É a dança do verão Se você não viu Agora a pinha vem A Viola da Maldade Todo mundo tá fazendo Vai descendo na maldade Vai, 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 vai descendo na maldade Kika, kika, o Kika na maldade Kika, 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 o Kika na maldade Kika, 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 o Kika na maldade Olha pra bugia na maldade Vai kikando, vai descendo, vai Kika, 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 o Kika na maldade Vai, 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 vai Viola da maldade vai, vai, ou vai, ou vai, que assine na maldade vai Vai viola da maldade, tô gastazinho, bebê Vai viola da maldade, tá estourada, negue Esse é o sucesso, viola da maldade Bacara de reggae, bacara de reggae, faz Toma que é sucesso, olha o buco buco, bebê Chegou o gaspazinho, negona Tá se focado Minha vizinha linda acabou de se mudar Desde quando se mudou, ela não para de me olhar Vivi me provocando com seu vestidinho Eu acho que ela quer o meu coraçãozinho Se mudou dias atrás, quando me olha não para mais Lapusando do seu charme, vestidinho e solto o anjo Eu quero minha barriguinha, quer algo mais embaixo Ela foi lá em casa e me pediu um copo de suco Vai rolar buco buco Vai rolar buco buco Vai rolar buco buco Ela foi lá em casa e me pediu um copo de suco Vai rolar buco buco 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 Olha o buco buco, bebê Viola da maldade Chegou o gaspazinho, bebê Olha o buco buco Vai buco buco Jora baixinho Quero ver vocês entenderem viu Vufu, cubuco Minha vizinha linda acabou de se mudar Desde quando se mudou Não para de me olhar Te vi me provocando com seu vestidinho Eu acho que ela quer o meu coraçãozinho Ela foi lá em casa me pediu um copo de suco Vai rolar no cumbu, vai rolar no cumbu Ela foi lá em casa me pediu um copo de suco Vai rolar no cumbu, vai rolar no cumbu Minha vizinha linda acabou de se mudar Desde quando se mudou Ela não para de provocar Vive me olhando Fazendo o coraçãozinho Ela quer quer, ela quer ser um gaspazinho Se mudou dias atrás Quando olha não para mais Ela quer o neguinho aqui Vem negona Ela foi lá em casa me pediu um copo de suco Vai, 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 vai Ela é pra ralho Ela foi lá em casa me pediu um copo de suco Vai rolar no cumbu Vai, 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 vai Meu que vem aqui, puxa a bucu, bucu Puxa a bucu, bucu Vai, 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 vai Olha a viola, viola da maldade Chegou o gastadinho, neguada Enfim, neguim, neguim Haja maldade, viu? Calma, calma Enfim, neguim Enfim, neguim E agora eu me doidei Não me vou fazer com ela Agora eu me doidei Enfim, neguim Enfim, neguim Enfim, neguim Olha a empinitinha nela Tem algum homem pra dançar aqui? Rapaz, não tem homem aqui não, hein? Tem algum homem pra dançar? Eu vou soltar aí e vou mandar Aqui tu escolhe um Solta a jack-chã Portal do Arrocha Rapaz e um bebê Solta a maldade E a gata endoidou Que deu empinadinha em mim A gata endoidou Empina, hein? Empine, neguim Empina, empine, neguim Empine, neguim Olha a empine, neguim Empine, neguim Empina, empine, neguim Solta a maldade Empina, empine, neguim Agora eu me doidei Também vou fazer com ela Agora eu me doidei Vamos lá, empina nela Empinadela Qu démocrate Empina, empina, neguim Empina, empina Empina, empina, neguim Plaça, empina, neguim ibl Empina, empina, neguim E pina, empina, neguim Su academia, empina, neguim Relaxa A minha viola tá maldade, a chagada ainda estou A minha viola tá maldade, em final dela Olha que fina, em final dela, em final dela Agora eu tô muito doido, viu? Olha que eu ineitei E também vou fazer com ela agora em nós dois Em final Olha que fina, em final dela É nóis Alô, quinto Estourado Viola, 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 vai Joga na U No ano passado foi a puta que pariu Se você quer ver, a mula parir Um ovo de galinha pegue Separa a cara na gema Ou passa a cara na mula O gema debaixo do jegue, então Gema, gema, o gema debaixo do jegue Vai, 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 vai O gema debaixo do jegue Gema, gema, o gema debaixo do jegue Gema, gema, o gema, o gema, o gema Gema debaixo do jegue Gema, gema, o gema debaixo do jegue Gema, o gema, o gema, o gema debaixo do jegue Gema, o gema Ano passado foi a puta que pariu Se você quer ver, a mula parir Um ovo de galinha pegue Separa a cara na gema Ou passa a cara na mula E a gema debaixo do jegue Vai, gema, gema, gema debaixo do jegue Gema, gema, o gema O gema debaixo do jegue Gema, gema, gema debaixo do jegue Caminhão na vontade Todo mundo vai olhar Que fica, que fica, que fica Pedi pra parar E gaspazinho, bebê Eu quero ver a mula cantando Só quer sucesso, viu E essa mulher enlouqueceu Ela pirou e dizem Alô, playboy Eu vou dizendo assim Vai, vai Ou vai no cavalinho Vai, ou vai Vai, vai, vai Ele disse vai, vai, vai Olha o potoque aí, vai E tá potoque, potoque, potoque Olha a segura, gatinha Sinão vai sair do galho Olha potoque, 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 potoque Olha a palmadra, neguinha Da palmadinha Da palmadinha E dá a palmadinha E dá palmadinha Dá palmadinha E dá na palmadinha Olha o Potoc Vem, 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 vem Olha o Potoc Oh, não sai do meu nome Sai que braga, meu parceiro Tá manjão? Olha a viola na vontade Vai Tchau, tchau, galera Chegou nosso horário Desde já agradecer A presença de todos vocês A galera do paredão A equipe da maldade Onde chega onde tá Vamos lá, sou A galera do paredão Essa mulher do paredão E ela pirou de ver Vem, vem, vem pra parar E eu Eu tô pegando Deixa a galera cantar E eu Eu tô pegando Eu disse E eu Eu tô pegando Puxa daqui chão Ela é gostosa demais A mina Tchau, tchau Olha ali Deixa a vidra E eu Eu tô Vindo a cura Eu quero ver a novinha tirando foto pra botar no Facebook, viu? Estralua 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 Estralua, estralua, estrala Estralua, estralua Estraladinha É o barilho do feste do celular da novinha Estralua, estrala, estrala Estralua, estrala, estraladinha O barulho do flash do celular da Nordinha Olha vestido de gatão, as ovinhas da pressão No shopping a gente para pra sair de alimentação Várias torres de shopping só pra gente relaxar De mal a gente chega, é flash pra todo lugar Estrala, 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 estralazinha É o barulho do flash do celular da Nordinha Estrala, 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 estraladinha É o barulho do flash do celular da Nordinha Estrala, 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 estraladinha É o barulho do flash do celular da Nordinha Estrala, 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 estraladinha Vem que tá gostando, vem Olha Ricardo, quando ano eu com golfe alemão JP tá de ordem, FDX, Téu e Brazabel A Nordinha se apaixona, porque nós não ilude Se quer me seguir, vai no Twitter, Facebook Já pra falar a verdade, não gosto de gracinha Se tá no diário dela, eu só gosto da Nordinha Estrala, 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 estraladinha É o barulho do flash do celular da Nordinha Estrala, 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 estraladinha É o barulho do flash do celular da Nordinha Estrala, 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 estraladinha Estrala, estrala, estrala Estrala, 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 estraladinha Joga baixinho, aê Aponta, aponta o celular Aponta o celular Prepara a novinha Agora pra estralar Estrala, estrala, estrala Estrala, estrala, estraladinha É o barulho do flash do celular da novinha Estrala, estrala Joga pra cima, aê vai Estrala, 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 estrala Estraladinha É o barulho do flash do celular da novinha Estrala, estrala, estrala Estrala, estrala, estraladinha Su-su-su-su-sucesso, mamãe Viola na maldade Viola na maldade Estrala, 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 estrala E esse cara é beijo que eu só pego A mulher bonita de balada, de balada É o beijo de tabela Mas que beijo é esse? É o beijo de tabela Eu disse, mas que beijo é esse? É o beijo de tabela Eu disse, mas que beijo é esse? É o beijo de tabela Eu disse, mas que beijo é esse? Eu disse, mas que beijo é esse? É o beijo de tabela Eu disse, mas que beijo é esse? É o beijo de tabela Eu disse, mas que beijo é esse? Rapaz Rapaz, eu encontrei a tal de mulher GPS Que onde eu chegava, ela tava em minha cola Sai de mim, zoa E sai da minha vida E desaparece E me deixa livre Mulher GPS Sai da minha vida E desaparece Para de me ligar, minha filha Para de mensagem Esse negócio tá joado Onda, Saulinho 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 na maldade Chegou o gato vazio Negona Saiu no escondimento Não sei como me encontra No meio dos amigos Ela chega e me dá broca Entriu aí emboscada Não sei como sair Preciso de um tempo Pra me desistir Só anda bem vestida De marca e de estrada Tudo que consome O peito aqui que paga Se peço pra ela Pra jogar pelada Ela fecha a cara E a briga tá borrada Ou sai da minha vida E desaparece E me deixa livre Mulher GPS Sai da minha vida E desaparece E me deixa livre Mulher GPS Olha que sai da minha vida E desaparece E me deixa livre Mulher GPS Sai da minha vida E desaparece E me deixa livre Mulher GPS Jaqu troisième Joga bachiu M2 Joga bachiu Joga bachiu E a mansão Caro Algo Ele tá pegando no pé de homem, onde homem vai? Se vai rogar bola, eu gosto de baratino, pra cima de nós Ele quer sossego, olha a viola da maldade Viola, viola, viola da maldade Olha o gaspazinho, neném As meninas já estão com a cara da maldade Viola, viola Viola, viola da maldade